E como eu disse a vocês, o final de semana foi muito quente, hein? O que que aconteceu da IPTM? Rapaz, o pessoal da IPTM está se degladeando. Houve uma treta pesada em uma cidade, onde os pastores e obreiros saíram no braço. Ei, raparigal, pega fogo! É gente grávida aqui, meu! Olha, mano, é mulher grávida. Olha, velho. Para, por favor, parem! Parem! Ô, Roger! Para, por favor! Por favor, por favor, por favor! Filma, caralho! Parem! Parem! Ô, Roger, pega lá, cara! Ô, mano, tem que sair e parar, mano! Para! Para, mano! Por favor, para! Sai, 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 sai! Parem! Ô, Roger, chama a polícia, Roger! Chama a polícia, cara! Agora, vocês estão roubos de casa, meu! Quem agrediu primeiro? Sim! Ele agrediu primeiro! Por favor, 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 por favor. Dá licença, mulher, conversar com ele. Tá se armando ali, ó. Não tô armando, eu vou abrir o cadeado. Pode abrir, não dá nada, só que bater na minha mulher no Egito, por favor. Não vai bater na sua mãe. Deixa eu fumar teu rostinho aqui, deixa eu fumar teu rostinho. Sai de cima dele! Sai de cima dele, senhor! Sai de cima dele! Sai de cima dele! Sai de cima dele! A polícia já tá chegando, já! Já tá, já vamos, já com isso. Vai! Não, não, vai! Ô, pastor, solta ele, pastor! Eu tô filmando aí. Dá licença, vai pra lá. Ô, meu, eu solto o cara e faço o bordo, mano. Não, 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 não. O cara tá roxo, mano. Ele não vai fazer nada. Não viaja, mano. O cara tem filho pequeno, meu. Ele vai ficar daqui algemado. Pode ser certeza disso. Oi, vai. Eu tô filmando aqui, eu tô filmando Tiago Tiago Meu Deus Não, a polícia tá chegando já, bora também Acorda Tiago Já Meu Deus, liga a ambulância Sim, sim Fala comigo, mano Fala comigo, tenta, sai da porta Tá ali, tá ali Vocês conseguem um negócio pra barna aí Um negócio tá embaixo da cabeça Não é ninguém, irmão Não é ninguém, tu não é ninguém Tu não é nem daqui, ô bobado Calma, calma, calma Só bobado, só bobado Tava cortando pra grama da minha, do bagulho 3, 2, 4, 1, 19, 9, 9 É o Anjo do Asfalto Arrê, arrê Arrê a cara da minha mão Arrê, arrê Meu Deus do céu Que barraco, hein Calma, calma Tô bobado Tô bobado Tava cortando pra grama da minha A verdade é que a gente brinca Mas o assunto é sério, cara O rapaz poderia ter perdido a vida E pelo que ele me contou Parece que ele tinha razão Eu conversei com ele durante muito tempo E ele explicou um pouco a treta Ouça só Bom dia, tudo bem? Aqui quem nos fala é o pastor Thiago Bueno Fui membro da IPTM, né? Tô aqui nessa chaca Convidado com o intuito de vir trabalhar Aqui desde outubro do ano passado Tenho todos os vídeos e fotos Comprovando isso Graças a Deus eu sempre fiz isso, né? Com muita seriedade Quatro, cinco funcionários trabalhando Não devo pra nenhum funcionário Fiz as tripas coração pra pagar eles E não deixar nada faltar Porque eles têm família também Mas ao contrário de mim, né? Eu me prestei dinheiro pro pastor Weasley na igreja Eu trabalhei na igreja Fiz a sala pastoral e um monte de coisa lá Eles me devem uma nota de 7.200 E uma de 8.200 Tá? Inclusive a Rosana me pede a nota Eu tenho as provas aqui Tá bom? E eu tô sofrendo ameaça e retaliação O Weasley tá tentando reverter a situação Dizendo que eu dei mulher Eu tenho 150 quilos Se vocês olharem bem o vídeo Que vai ser postado aí Como é que eu ia pular o portão Eu ia pular o portão de volta Sendo que o primeiro a pular o portão Foi o Isaac Depois o Weasley E assim por diante Quebraram cadeado E fizeram o que fizeram Tá? Eu entrei em contato Depois que eu saí da igreja Pra cobrar Então eu tenho Mensagens aqui Dizendo eles me chamando Que eu era a resposta de Deus A vida deles E assim que eu fui cobrar Eu virei um endemoniado E a igreja PT Encostar o tempo de milagres E PTM me deve Uma nota de 17.600 E uma nota de 8.200 Tá? E o doutor Isaac A quantia É Tá somada pelo meu advogado Tanto que há três meses atrás Eu pedi pra sair da chaca Tá? Mas eu queria o meu valor, né? E ele disse que não ia me pagar Tenho aqui provado Em mensagem E a gente entrou Com uma causa Na justiça Contra eles aqui na chaca A gente não quer a chaca A gente só quer o que é nosso Né? Porque eles me tiraram Da minha cidade Com tudo de trabalhar Eu investi todo o meu valor Que eu tinha em dinheiro guardado Inclusive vendi um carro Pra investir aqui nessa chaca E na igreja E não posso sofrer o dano Porque eu tenho dois filhos Tá? Um de três E um de onze anos E uma irmã deficiente Tá? E a gente tá passando Uma situação bem delicada agora Porque a gente tá com Psicológico abalado Minha esposa não quer Não consegue dormir de noite Eu também não Por causa dos barulhos Eles O Isaac Falou pro Conhecido ontem Que vai invadir a chaca De novo Com polícia Com segurança E com um monte de coisa Então a gente Então a gente tá sofrendo Retaliação O Isaac Ele tá postando Que eu bati em mulher Que eu tenho 61 processos E se vocês olharem bem E pesquisarem o nome Só a mulher do Isaac Tem 38 processos Que são muito mais processos Que eu Né? O Isaac 68 O Isaac E um monte de processos Por cobrança E outras coisas Né? Eu quero que vocês Fiquem cientes Do que está acontecendo Né? Estou postando esse vídeo De contrafato Não tem argumento Eles estão tentando levantar Porque o Isla É manipulador Né? Ele é um cara Perigoso Tá? Você denomina Pastor Né? Braço direito Leonardo Salle Aqui no Rio Grande do Sul Né? São pessoas perigosas Eu tô gravando esse vídeo Se acontecer alguma coisa Com mim Com a minha família Vocês já sabem Quem foi Né? Contar a prova Não tem argumento As provas Estão todas aí Né? Então Quero que Deus Abençoe a vida De cada um E a gente está acreditando Que Deus Ele cuida de tudo E a verdade sempre vai aparecer E é aquilo que eu já disse Aqui com vocês Não procure saber O que levou os pastores de Ló A brigar com os pastores de Abraão Isso é um problema Entre eles Procure saber O que esta briga Produz E ela vai produzir A verdade A verdade É que as coisas São completamente diferentes Do que o cara de cavalo Tenta mostrar Ele tenta mostrar Que tem uma igreja Que é um líder Mas conversando Com o rapaz Como vocês puderam ver Ele disse O Leonardo Salle Não deu a mínima Ele poderia ter perdido a vida E o Leonardo Salle Não deu a mínima Sim, o pastor Leonardo Salle Ele me chamou Hoje Todo preocupado Não sei o que Eu já sabia tudo Porque já tinha ligado Pelo antelote na via Na delegacia E tal Dizia que eu não sabia E não deu muita bola Isso aí é briga de homem Até o pastor Tem esses áudio Ele me falando Que é só tirar O pastor Alisson Mas o restante É continuar assim Eles são tudo Uma comunidade São tudo Uns estereonatários As pessoas Que estão Loucas com eles Esse pastor Luiz Deve para todo mundo Tem pastor Teixeca Até do pastor Leonardo Aqui com a Jota Fora Depois a gente vai conversando Esse pastor Luiz Tem negócio Que aconteceu Com ele em São Paulo Aconteceu Só no sul Que ele amassou muita gente Eu tenho todos aqui Os prints Depois foi fazer Uma fechinha Que estava frouxe Que estava frouxo Correu Eu até fia Com o Cristóvice E feirando o par E chamando a mulher Para o motel E coisa Aí tem uma Tere dentro Ele pagou 5 mil Um perito Mas não conseguiu Vai dizer que não Vocês têm Depois Que entraram O quarto dele Pegaram as coisas Mas quem armou Tudo foi ele Tinha um cara Juntou ao quarto Ele já passou O presidente Aqui na IPTM Do Rio Grande do Sul Abraço direito Passou o remário Aqui Tô bobado Tava cortando Paragrama Afinal de contas Ele sabe Que é uma questão De tempo Para tudo Na IPTM Ruir Não tem como Você se aproximar De uma bolha Como a IPTM E permanecer Comprometido Com qualquer valor Quando o seu líder É alguém Descomprometido Com a própria vida Leonardo Salle Ele é Um criminoso O que ele faz É crime Usar um aplicativo Para Rastrear A sua placa Ter acesso A seus dados Para depois dizer Que está recebendo Uma inspiração Divina E assim Arrancar dinheiro Teu Com doações Isso é estelionato Leonardo Salle É um estelionatário Da fé O lugar de Leonardo Salle É atrás Das grades Eu já disse Isso aqui Agora Está viralizando O vídeo Do pastor Da IPTM Agora É Agora Cara Tem 5 anos Que eu estou dizendo Isso aqui Agora Que você vem me dizer Isso é Agora Agora que vão acreditar Que o Leonardo Salle Usa Para fazer As revelações Aí descobriram Esse negócio De levantar documento Levantar cartão de crédito Descobriram Foi descoberto O próprio Leonardo Cansou de fazer E aí depois Ele criou Um outro truque Um outro método Qual foi o outro método? Ele pegava O número Da placa Do carro Das pessoas E colocava Num aplicativo E nesse aplicativo Quando digitava Ali o aplicativo Aparece Todo o nome Todo O histórico Da pessoa Não só O nome Da pessoa Como O endereço Da pessoa Aparece tudo E aí ele falava O número da placa Olha Fulano Fica de pé Tua placa É tal 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 Eu vejo o nome Com uma pessoa De fulano De tal De Antônio Antônio Roberto Carlos Lima E tal Porque ele já tinha Feito uma pesquisa E agora o que eu vou revelar É algo novo Ninguém nunca falou sobre isso Em nenhum canal São fontes seguras Eu tive Essa informação De uma pessoa Lá de dentro Que já participou De todo o sistema Eu não vou falar nome Tá Então Eu recebi uma ligação Dessa pessoa E pasme Pasme Tá Você acha Leonardo Que as pessoas Que todas as pessoas São fiéis a você A esses truques Que você faz A esse sistema Que você faz Assim como eu fiquei Dois anos Na IPTM E aí comecei A descobrir Esses podres Esses e outros podres Pastor Na prostituição No altar Sabe Coisas malignas Assédio Uma série de coisas E principalmente A mentira Que opera ali A mentira São pastores mentirosos 171 Pessoas que não tem Princípios Pessoas que não tem Vida com Deus Torna repetir Eu não vou generalizar Tá Tem muito obreiro ali De Deus Que é vítima Tem muito pastor De Deus ali Que é vítima Inclusive Eu recebi Uma ligação De um amigo Uma mensagem Que foi pastor De lá também Não vou citar nome E ele falou assim Pastor O senhor tá certo Isso que o senhor Tá denunciando Não chega nem perto Do que a gente passou E ele disse assim Quem tem caráter E quem aprendeu lá atrás É pastor antigo Não fica Nesse sistema satânico Não fica Ou você Aprende a metodologia E se junta com eles E fica igual a eles Ou você sai Mas a pessoa Que precisa De dinheiro Ou quer fazer dinheiro Ela prefere Tá no meio deles Ela prefere Ser conivente Então vamos lá O outro truque Aqui que foi descoberto Eu já Tô falando pra você aqui Tô afirmando Que eu já participei De reunião Eu já participei Fechado Com o Leonardo Salle Que ele ensinava Alguns truques Pra poder arrancar A revelação Pra poder Arrancar Informação Dessas pessoas Dessas pessoas Pra depois Revelar Como por exemplo Você lança Uma palavra Pra pessoa Olha A tua vida sentimental Deus tá me mostrando Algo aqui Na vida sentimental Aí você aguarda Aí a pessoa Com a reação Do rosto dela Ou ela bota a mão Baixa a cabeça O Samuel faz muito isso Tá Essa é uma tática Aí deixa a pessoa Entregar Aí a pessoa chora É verdade Eu passei uma situação Meu marido foi embora Aí a pessoa Pega aquele gancho ali E fala Olha Inclusive teu marido Foi embora E eu vejo uma amante E essa amante Fez um trabalho De bruxaria Sempre coloca Um trabalho De bruxaria Eu vejo O teu nome Enrolado Ali Eu vejo o nome Do seu Do seu marido Enrolado O nome de alguém Enrolado E vai conduzindo A pessoa Na verdade É jogado Em sites Tá Pra mexer Com o psique Da pessoa Olha que coisa Maligna Não tem muito Tempo também Alguns anos O Marco Lima Falou a mesma coisa Em um podcast Eu compartilhei Eu compartilhei aqui E opinei em cima E agora Que você vem acreditar Porque era um pastor Aí tá os dois Leonardo Salle E o pastor Fábio Juntos Na IPTM Juntos Leonardo Salle Está desesperado Com o pastor Fábio de Mello Ele sabe que O fato de ter alguém Que foi pastor Lá dentro Desmascarando Os seus golpes Pois ele é um golpista É muito forte E segundo O pastor Fábio Teria mandado Algumas ameaças Pra ele E o pessoal Mandava mensagem Pra mim Tu não tá vendo Uma pessoa Que saiu da igreja Falando mal O senhor não vai fazer nada Você vai fazer o que? É verdade? É verdade? Eu queria que O que ele falasse Fosse verdade Eu quero ver Crescer na vida E você tá Você tem que ver O que tá sendo Preparado pra ele Você tem que ver O que tá sendo Preparado pra ele Espera Espera Não é demorar Muito tempo não Não é demorar Muito tempo não Ele me ameaçando Diretamente Disse que tem Uma coisa Preparada Para mim Leonardo Essa coisa Que você tem Preparado Para mim Será que É igual Ao que você Fez com o Thiago Ou pior Eu vou deixar aqui Para as pessoas Que conhecem Leonardo de perto E você Leonardo Responder Que seria Essa tal coisa Que você afirma Ao vivo Com muita raiva E rancor no coração Que Tem preparado Para mim Entendo o seguinte A IPTM É uma quadrilha Todos Naquele púlpito Precisam ir presos Todos Isso daí Que o rapaz falou Ah, mas o Fulano Tava numa festinha Assim Amigão O líder faz isso O líder faz isso Eu tenho Diversos áudios De pessoas Que saíram Da IPTM Eu sei que o Cara de cavalo Ele vê meus vídeos Aqui Deixa eu falar com você Aqui o cara de cavalo Você tinha um cara Que era braço direito Teu Braço direito Esse cara me ligou E disse Paulo, no momento certo Você mostra o áudio Agora não Pois a minha vida Está se ajeitando Eu estou noivo Então não sei como Esse áudio Vai repercutir No momento certo Mas ele Ele me confessou Ele me confessou A quantidade De vezes Que vocês saíram Do altar E procuraram Prostíbulos De luxo Hein? Prostíbulos De luxo Que você Não acredita em nada Que você Põe a mão Na cabeça das pessoas E dá risada É um cara tão Canalha e covarde Que me acusou De ter caso Com uma mulher Que eu nunca vi Na minha vida E eu fui lá Na igreja Do Agenor Duque Fiquei lá De frente a ele Pergunta se teve peito Para descer Pelo lado do púlpito Amigão Se eu vejo um cara Que me caluniou Na rua E que esse cara Saia da frente Eu vou pegar ele Pelo colarinho Da camisa Eu já falei isso aqui Eu vou lá Meu irmão Vou lá Olhe no olho do cara Aquele dentão gigante Me viu Ficou amarelo Com aquela Barrigão Ele faz alguma coisa Nas fotos Que ele fica mágoa Ele tem um barrigão Do caramba Quase do tamanho Do Agenor Duque Aí ele desceu Pelo outro lado Cara Do outro lado Para não cruzar comigo Eu tentei ir Aí os seguranças Já me blindaram Para impedir Aquele circo Que havia no meio De um monte de mulher Me manifestando Mentira Todas aquelas Pessoas manifestadas São mentirosas Tudo é pago É tudo armado Meu Deus do céu Canalha Desgraçado Seu lugar é na cadeia Seu lugar é na cadeia Leonardo Sali